O crescimento do crédito em 2021 foi reflexo do aumento dos empréstimos para pessoas físicas. O que mudou de lá para cá? Entenda agora. Assim, além de você ter tido esse crescimento para a pessoa física, que é sempre um dado interessante da gente poder analisar, é mais interessante você ver como é que ele se distribuiu, né? Porque as taxas de crescimento acabaram ficando na região norte, as maiores taxas da região norte, embora a gente tenha, assim, um volume absoluto, São Paulo seja líder, enfim, por razões meio que óbvias. Para ver um pouco o perfil de inadimplência, Rio de Janeiro e Pernambuco na liderança, infelizmente para nós aqui cariocas, e algumas mudanças também diferentes. Você vê, por exemplo, uma das faixas etárias que foi mais prejudicada ao longo da pandemia foi a faixa etária de 24 anos ou menos, teve a maior desaceleração. E ela se recuperou bastante, foi de longe a faixa que cresceu mais em 2021, meio que teve uma reversão de padrão. Isso também foi um dos pontos que me chamou a atenção. Olhando um pouco agora para pessoas jurídicas, Primeiro você teve uma redução no crédito nas indústrias extrativas, isso foi um pouco decorrente da alta de preço das commodities, então você tem menos necessidade de pegar crédito. E os setores que cresceram mais foram agro, agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e agricultura. Embora o comércio também tenha crescido. Então a gente olhando esse cenário, você teve uma distribuição entre esses setores em movimentos diferentes. Extrativa de um lado pedindo menos, agricultura pedindo mais. E aí você olha também, logicamente na participação do saldo total são as grandes empresas, mas você teve, na verdade, um crescimento de 2019 para 2021 de pequenas e médias empresas. Teve um avanço nessa direção, o que é algo em tese positivo. E aí você tem que ver qual é o perfil de crédito para pequenas e médias empresas. Você está olhando basicamente capital de giro e antecipação de recebíveis. Então é mais ou menos nessa direção que a coisa está acontecendo. Já teve um aumento de inadimplência, um percentual da carteira já está aumentando, sobretudo para pequenas e médias empresas. Então quando a gente olha, as taxas de inadimplência foram menores que 2019. Mas me parece uma situação muito peculiar de 2021, que provavelmente começa agora, e a gente viu isso em 2022, a se reverter. Então a gente vê esse impacto. Essas medidas foram focadas para você enfrentar a pandemia. Em 2021 elas começaram a ser retiradas. A gente teve basicamente 2021 e 2020 anos atípicos. Agora a gente começa a ver um pouco o cenário voltando ao pseudo normal. É, e aí como todo ano a gente comenta o Reb, quando sair do ano que vem a gente vai fazer de novo o episódio para contar para vocês o que aconteceu, o que mudou de um ano para o outro. Mas para isso vocês já sabem, vocês vão ter que se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vem. Clica, clica gente. Valeu! Tchau, tchau. Música Música Legenda por Sônia Ruberti